Aqui ó, eu vou pro lanço, ó, já para aqui ó, e volta de novo, vou poder tirar o balanço, ó, eu faço isso, já vem aberto já, ó, o trabalho vai sair mais rápido, entendeu, mais rápido, aí conforme é desse, ó, já abriu e subiu de novo, e não subiu o pó, é assim que faz a produção, agora se tu parar, descer, abrir, e tal, aí é assim que vai atrapalhar o trabalho. Esse porão tem bastante dinheiro, se tiver esse caminhão dava produção, né? Aí ó, vou mostrar os comandos aqui. Da hora.